Olá, chuazeiros! Tudo bem? Estamos aqui de novo para mais um vídeo basquete para iniciantes. E hoje eu vou falar para vocês 5 dicas para você que vai fazer uma peneira. Então antes de começar com as dicas, já se inscreva no nosso canal aqui, deixe seu comentário, deixe seu like, deixe sua dúvida também aqui, ative as notificações que toda vez que sair um vídeo novo do canal Chuá, você vai ser lembrado pelo YouTube. Lembrando também que temos a camiseta autografada pelo James Harden, do Bruno, que vai ser de alguém de vocês assim que nós atingirmos as nossas metas no Instagram. Temos também o nosso grupo do Telegram, se inscreva lá, se participe lá, é gratuito, está o link aqui embaixo também. E lá, além dos nossos conteúdos que você fica sabendo, tem conteúdo exclusivo para quem está lá, ou seja, a gente manda videozinhos, eu mando umas mensagens também, novidades do que está acontecendo, tudo lá no nosso grupo do Telegram, beleza? Então vamos lá, começando mais esse vídeo, 5 dicas para quem vai fazer uma peneira. E a primeira dica que eu já dou aqui para vocês logo de cara, é a mais óbvia de todos, é vocês se prepararem para a peneira. Ah, mas como eu me preparo? Gente, é lógico que você não vai se preparar para uma coisa tão difícil de você passar assim, treinando uma semana, né? Então assim, tenta treinar um bom tempo, tentar melhorar as habilidades que você está um pouco mais fraco, né? Ah, é o drible de bola, vou lá treinar, fazer os exercícios de ball hand. Ah, eu arremesso, não estou metendo tanta bola, vou lá treinar. Treinar fisicamente você estar bem, né? Eu acho que isso é extremamente importante, é uma das coisas que os técnicos olham também, né? Os técnicos de categoria de base, eu consegui conversar com alguns e também conversei com muitos aí durante a minha carreira. E esse é um fator importante, né? Você está bem fisicamente e isso para você chegar bem fisicamente, você tem que se preparar antes. Dica número 2, o dia antes da peneira, né? Então, pô, você não vai chegar no dia antes da peneira e comer uma feijoada, né? Então você vai lá, vai comer uma comida um pouco mais leve, vai se alimentar bem sim, mas você não precisa comer nada muito pesado, churrasco, feijoada. Ah, vou comer uma lasanha inteira, vou comer uma coxinha, né? Coisa fritura. Enfim, se você tiver a oportunidade de falar com algum nutricionista, melhor ainda, né? Ele vai te falar, mas a gente já sabe aqui aquelas coisas pesadas, né? Mesmo porque se você come alguma coisa muito pesada, você vai nem dormir tão bem, né? E o sono é extremamente importante, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque é a mesma preparação que eu fazia para dias antes de jogo, né? Você come um pouco mais leve, você tenta descansar, você dorme bem. Por quê? Porque você precisa de energia, que a sua energia esteja lá em cima, quando você for jogar ou quando você for fazer a peneira. Dica número 3. Gente, coisa que o técnico de categoria de base ou de qualquer time mais não quer ver é aquele cara fominha que não passa para ninguém e quer mostrar que só ele ali serve. É claro que você tem que ir para a cesta, você tem que arremessar, você tem que tomar iniciativa. Mas se você começa a pegar a bola e arremessa com 3 marcando você, ou então sai batendo a bola e não passa para ninguém e chuta de qualquer jeito. Gente, isso aí, o técnico vai lá falando, cara, até bom, tem até condição de entrar no meu time, mas eu vou ter um problema aí porque o cara não passa a bola e eu não quero isso para mim, né? Então, por que os técnicos estão procurando, né? Vamos imaginar assim, você montou um time e você já tem alguns jogadores nesse time. Então você vai ter lá duas, três vagas para o seu time, onde você vai tirar da peneira. Então você vai buscar os jogadores que mais você precisa naquela situação. Um jogador fominha não é o que o cara precisa. Dica número 4. Uma coisa que o técnico adora é jogador que se esforça na defesa. Então entra lá, defende para caramba. É claro que vai ser praticamente impossível você se encaixar em uma defesa coletiva ali, porque cada um vem de um lugar e ninguém combinou nada com ninguém. Então é mais um joguinho ali que você está tentando mostrar as suas qualidades individuais. Então defenda para caramba, tente não deixar o seu marcador passar, antecipa o cara receber a bola, né? Faz ele receber o quanto mais longe possível. Isso o técnico adora, né? Ter essa iniciativa de ser agressivo na defesa, bloqueio de rebote. Ou seja, os fundamentos básicos do jogo é uma coisa que os técnicos olham bastante. E principalmente aqueles que não são só o arremesso, né? Então a gente tem que ver se o cara passa bem a bola, se o cara defende bem, né? Mas esse aspecto defensivo é uma coisa que os técnicos procuram muito. Por quê? Porque, como eu falei antes, ele está procurando alguns jogadores específicos, né? E geralmente esses caras que são esforçados na defesa, os técnicos gostam muito. E quinta e última dica para você. E isso aqui, cara, é assim, vamos lembrar que o basquete é um jogo coletivo. Então se você demonstrar que você tem um espírito de equipe, ou seja, você ajuda o seu companheiro, você se dedica na defesa, né? Como a dica anterior. Você no ataque não fica só preocupado em querer pegar a bola. Você começa a procurar os buracos na defesa contrária, sabe? Espaça a quadra para que o seu companheiro tenha mais espaço para jogar. Você passa bem a bola, você faz um bom bloqueio. A hora que o seu companheiro faz uma boa ação, você dá um apoio para ele. A hora que ele erra, você vai lá tentar ajudar o cara, sabe? Todas essas atitudes de jogador de equipe, técnico gosta muito, né? Porque ele, mesmo o pensamento da dica anterior, o cara está procurando poucos jogadores específicos. Se ele tem as qualidades que é um jogador de equipe, é tudo que um técnico precisa, tá? Então vamos lembrar que os caras estão montando um time e essas qualidades é que eles vão usar mais, tá certo? E depois ir lá e fazer o seu jogo, gente. Não tem muito disso aí. Se você também não jogar bem e tal, cara, é assim. É do dia, você tem que estar tranquilo. Vai lá, faz o seu melhor. E o jogar bem não é só meter bola na cesta não, tá? São todos esses aspectos aí que vai muito além da precisão do arremesso. Espero que tenham gostado demais desse vídeo. Deixe seu comentário aqui. Deixe a sua dúvida e principalmente o seu like. E lembre-se de escrever no nosso grupo do Telegram. Tchau, tchau, pessoal!